Música Aqui não tem filme, ou muito menos tabela Sempre na fé e de pé, vou caminhando a estrada É sinistra verá Aqui não tem filme, ou muito menos tabela É nossa jornada Sempre na fé e de pé, vou caminhando a estrada Tu tá ligado, se liga aliado, que é moço, só pra falar Fala que é nóis, se não é nóis, tu tá ligado eu vou te mostrar E é humildade, é amizade, e desse jeito eu sou Antes quem era caça, hoje é o caçador Assista do gueto, é desse jeito, nosso punk é diferente Partido envolvente, rap consciente, e quem é de lá entende? Expressa o bolado, se liga aliado, demorou então bem com a gente Deus nos deu autoridade pra pisar em tais serpentes É sinistra verá Aqui não tem filme, ou muito menos tabela É nossa jornada Sempre na fé e de pé, vou caminhando a estrada Tu tá ligado, se liga aliado, que é moço, só pra falar Fala que é nóis, se não é nóis, tu tá ligado eu vou te mostrar É humildade, é amizade, e desse jeito eu sou Antes quem era caça, hoje é o caçador Artista do gueto, é desse jeito, nosso punk é diferente Partido envolvente, rap consciente, e quem é de lá entende? Expressa o bolado, se liga aliado, demorou então bem com a gente Deus nos deu autoridade pra pisar em tais serpentes É sinistra verá Aqui não tem filme, ou muito menos tabela É nossa jornada Sempre na fé e de pé, vou caminhando a estrada É sinistra verá Aqui não tem filme, ou muito menos tabela Sempre na fé e de pé, vou caminhando a estrada Aqui não tem filme, ou muito menos tabela Sempre na fé e de pé, vou caminhando a estrada DJ Joseph A festa é toda sua E até a próxima E aí E aí E aí